Atletas de Rio Preto se organizam para dar exemplo de cidadania e solidariedade. Amanhã, a partir das 7 da manhã, eles vão doar sangue no Hemocentro da cidade. O objetivo é colaborar com o estoque, que está muito baixo, e ajudar a salvar vidas. O Hemocentro de Rio Preto fornece sangue para hospitais de 43 cidades da região. Se você não é atleta, mas está com o corpo saudável e também quer doar, anote o endereço do Hemocentro, que fica na Avenida Jamil Férez Kifuri, número 80, no bairro São Manuel. O funcionamento é de segunda a sexta, das 7 às 3 da tarde. Aos sábados e domingos e feriados, funciona das 7 às 1 da tarde. Nelê Satayt tem notícias direto da redação.